E hoje nós vamos conhecer o projeto de um complexo turístico, Paradise e Vertical Park, que fica na Rota do Sol no Rio Grande do Sul, que ganhou o maior aporte da história do Shark Tank Brasil. E para isso a gente tem um convidado muito especial, o engenheiro e também designer de interiores, Luiz Augusto Franco Júnior. Queria agradecer sua participação primeiramente, seja muito bem-vindo ao Mais Casa. Muito obrigado pelo convite. Carinhosamente conhecido como Luizão, né? Ponta Grossense. E hoje falando para vocês mais sobre esse projeto todo especial, que ele tem todo um contexto também. A gente pensando em termos de estrutura, é uma grande conquista também aqui para vocês, né? Com certeza, com certeza. Foi um desafio muito grande e projetos assim exigem muito estudo. Então foi mais de um ano de desenvolvimento, desde a parte de concepção até os resultados finais do projeto. E hoje nós estamos em Ponta Grossa, mas é um projeto que vai ser executado, esse complexo turístico, no Rio Grande do Sul. Mostrando também os talentos que nós temos aqui no Paraná, essas ideias criativas. Uma grande conquista também, claro, que a gente vai mostrar para vocês agora imagens também do projeto, do render, a localização ali privilegiada. E esse projeto tinha que aproveitar tudo isso. Qual foi a grande sacada de vocês ali, o grande diferencial? O que me chamou muita atenção, né? Tanto a parte da localização ali, né? A região de Gramado, ela tem um público turístico muito alto, né? Atrai muita gente, muita gente. E eles tinham feito um MVP em cima. MVP é quando você faz um modelo de teste do empreendimento, certo? Tipo, numa escala menor, e ver como é que é a aceitabilidade dele, ok? E teve um público muito alto já, com uma infraestrutura muito menor. Então, eles trouxeram esses dados para mim, né? E eu acreditei muito na ideia deles, na forma que o Juarez, ele sempre foi muito apaixonado nas palavras que ele utilizava, né? E eu acabei entrando na ideia. Foi um sucesso, né, gente? E também, a gente observando mais o projeto, ele fica bem no alto ali nessa parte do vale, com essa vista, em termos de estrutura ali. É algo bem verticalizado, bem aproveitado com relação ao espaço e a estrutura mais sustentável também. São várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. Um projeto, a gente está buscando selo verde ali da aprovação, né? Então, tem vários requisitos que a gente tem que estar seguindo. É muito importante a gente preservar ali tanto as espécies locais, né? A gente vai ter um bosque, e seguindo os requisitos que eles exigem para a gente ter o selo verde da aprovação. E com relação à estrutura, quantos metros de altura que nós temos ali? A gente tem 49 metros de altura, ao todo. Ou seja, uma torre grande, imensa ali. E dentro dessa torre, o que a gente vai ter nesse espaço para entender mais desse projeto? Tem todo um complexo, né? Mas vamos falar especificamente da parte da torre, de cima para baixo. Como a vista lá é muito bonita, a gente criou um rooftop lá em cima. O rooftop é basicamente um patamar com mezanina acima. Nesse patamar vai ter um bar nas nuvens, então você pode estar pegando drinks, estar tomando um... sentar naqueles bistrôs, tem vários bistrôs espalhados ali nesse rooftop. E apreciar aquela vista maravilhosa. Também tem várias cápsulas lá em cima que você pode chegar e tirar foto e apreciar. A vista do vale é maravilhosa. Pelas fotos, pelos drones, já é linda, imagina impressionante, né? Depois que a gente construir a torre. E a gente observando no projeto, né? Já dá vontade de visitar, gera esse desejo. Tem que ter um encantamento pensar na questão da funcionalidade também. Você comentou sobre o rooftop. São várias experiências dentro de um único espaço. Abaixo ali, o que a gente tem? Por exemplo, tem que ter diversão em um complexo desses. A gente tem a parte dos portos radicais, né? Então a principal atração ali é a tirolesa curvada. Então seguindo todos esses 49 metros de altura, o Juarez teve a ideia e também já executou. É uma tirolesa curvada, certo? É uma tirolesa que vai contornando toda a torre ali, que ficou bem interessante, né? E vai ser bem radical. Além disso, tem a parte da escada ao céu, né? Então quem gosta de escalada, quer subir desde lá embaixo até lá em cima, vai ter uma escalada pra gente estar seguindo também, né? E vai ter um escorregador de vidro, que até em Curitiba tem algo parecido, é um skyglass. Então você escorrega ali pelo vidro. Fora isso, tem várias outras atrações e andares intermediárias, assim. Então a ideia é você entrar nesse parque e você ter um, digamos assim, passar o dia. Apreciando tanto a vista quanto as atrações que a gente tá evoluindo ali. Nós ficamos aqui encantados com o projeto. Agora, aonde que partiu a ideia de vocês sobre o que montar, o que trazer? A ideia já era apresentar em um programa, assim, com esse aporte, todo esse potencial? Tudo o que vocês imaginaram quando surgiu a ideia? Bem, a gente sabia que precisava de um investidor, né, pra fazer acontecer. A gente não tinha ideia de ir no Shark de primeira. Na verdade, a gente fez várias apresentações antes, assim, né? O Rodrigo, que era responsável por essa área. E eu sempre gerando material pra ele, né? Então, a gente teve outros palcos ali e a gente acabou não tendo sucesso até eventualmente a gente conseguir a parte do Shark Tank, né? E, nossa, que foi muito bem aceito, sensacional. E hoje, mostrando mais do projeto pra vocês, parabenizando, já aproveitando por essa grande conquista. E pra quem está acompanhando, já pensando, nossa, quando que a gente vai conseguir visitar também? Que pé está com relação à execução, obras também lá no espaço? A previsão de inauguração é final de 2026. Vai ser muito rápida a obra, mas como já foi feito muito estudo antes, né? Tudo muito bem dimensionado, a parte de projeto, a parte dos projetos complementares, toda a parte do orçamento, né? E tendo o aporte que a gente conseguiu, final de 2026 vai estar inaugurado. E é um grande potencial que a gente tem com relação ao turismo também. Em Foz do Iguaçu, aqui em Ponta Grossa, no Brasil todo, as cidades que podem aproveitar mais esse potencial e a arquitetura junto. Como a arquitetura faz diferença pra conseguir transformar tudo isso, né? Pensando em estrutura, pensando em potencial turístico, como que é pra vocês da LaVisa Estúdio também, atrelar tudo isso, né? Arquitetura junto com o lado turístico, que é um potencial muito grande que a gente tem no Brasil. Não, foi um desafio. Foi um desafio porque a gente não tinha know-how na área, não tinha mesmo. Igual eu falei, a gente teve que estudar muito. E quando a gente sai da nossa zona de conforto, que é ir pra esses projetos diferenciados, ele também coloca a gente em outro patamar. Afinal, a gente pesquisa, a gente conversa com muita gente, com muita gente que já trabalhou nessa área. Tanto na área de parques, tanto na área de torres, sabe? Só a equipe técnica ali tem umas 10 pessoas. Cara, só essa tireureza curvada, a gente ficou umas duas semanas conversando como é que ia executar, onde que ia ser os suportes, assim, sabe? Então é muito detalhe, que a gente vai aprendendo e vai agregando no projeto, no portfólio, e fica de conhecimento, né? Exatamente. Olha só, gente, e vocês também. Seja projeto residencial, comercial, turístico, conseguem atender em todos os aspectos, então? Sim, sim, sim. Eu gosto muito de comercial porque a gente tem que mergulhar dentro da empresa da pessoa, entender como é que funciona a quantidade de colaborador, como funciona a rotina de cada um, pra gente chegar num projeto perfeito ali. E essa lógica, ela segue tanto pra residencial, você entra na realidade daquela família. Cada família, ela funciona de um jeito, então você não pode fazer um projeto que é seu, quem vai morar na casa que sabe o dia a dia. Então a gente, conversando bastante, a gente chega num projeto muito personalizado, por isso que os clientes gostam tanto dos nossos projetos. Inclusive aqui na tela a gente tá achando pra vocês, né, as redes sociais da Laviz Estúdio, também o contato aqui do Luizão, pra quem quiser saber mais sobre o trabalho. E hoje ainda, a gente vai mostrar pra vocês um outro projeto comercial de uma academia, mas é daqui a pouquinho depois do nosso intervalo comercial. Enquanto isso, vamos deixar mais algumas imagens aqui desse grande atrativo pro pessoal degustar também? Perfeito! A gente volta já!